A gente começa falando de saúde. O Brasil vai comprar vacinas contra a Covid-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen. E o governo federal também está nas tratativas finais para a compra da vacina russa Sputnik. E 2,5 milhões de doses produzidas no Brasil pelo Instituto Butantan estão sendo enviadas pelo Ministério da Saúde de forma proporcional e igualitária a todos os estados e Distrito Federal. O novo lote é destinado à continuidade da vacinação de trabalhadores da saúde indígenas do Amazonas e pessoas de 80 a 84 anos de idade. No total, mais de 1 milhão e 215 mil pessoas vão receber a vacina em todo o país. Dez estados que apresentaram picos recentes da infecção em quatro regiões recebem ainda doses extras do Fundo Estratégico, que equivale a 5% do total distribuído nesta sexta etapa. Estão nessa lista Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Ceará, Paraíba, Sergipe, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Estamos investindo na vacina, é um dos países que mais vacina hoje em dia, e não nos absoluço, parece que somos o sexto. Por nota, o Ministério da Saúde também confirmou que está na fase final de negociação para a compra da vacina Sputnik V. Estão previstos mais 10 milhões de doses do imunizante, 400 mil já a partir de março importado da Rússia. O Ministério decidiu comprar ainda vacinas do laboratório Janssen e da americana Pfizer, que já teve o registro definitivo aprovado pela Anvisa. Os contratos devem ser assinados nos próximos dias. A proposta de cronograma que está sendo apresentada para nós é uma boa proposta, e a partir de agora a gente segue nos trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível. O governo federal destinou ainda quase 450 milhões de reais para o custeio de centros comunitários de referência e centros de atendimento para o enfrentamento da Covid-19 de mais de 2 mil municípios. E o Ministério da Saúde também anunciou o envio de reforço para o Distrito Sanitário Especial Indígena, Yanomami. A equipe, composta por um médico, uma pediatra, três enfermeiros e uma técnica de enfermagem, deve atender cerca de 500 indígenas até domingo, dia 7 de março. Além do apoio de saúde, uma outra equipe, composta por engenheiros, fará uma inspeção sanitária para ver, por exemplo, a qualidade da água e a gestão dos resíduos sólidos nas aldeias.